Panimento permanente em Rainbow Six, Call of Duty com customizações, PUBG com correções e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Players do X-Verdinho, fiquem atentos que a Microsoft revelou um novo programa para a plataforma. Trata-se do Inside Xbox, e ele terá caráter internacional e trará as notícias saídas do forno para seus fãs, sendo elas novidades do catálogo até entrevistas com desenvolvedores ou bastidores. A ideia seria fazer a comunidade tornar-se mais próxima de seus executivos, artistas e todos que estão envolvidos com a indústria, principalmente do Lado Verdinho. Os programas serão transmitidos em todos os canais de suporte, como YouTube, Twitch, Facebook ou Mixer do Xbox. Fiquem atentos que o Inside Xbox estreia dia 10 às 17 horas do horário de Brasília. Fãs do Lado Verde na Força, vocês não podem perder. Falamos ontem mesmo que a Bethesda está planejando algo especial, e agora parece que tivemos mais algumas dicas sobre o que podemos esperar do evento. A conta oficial de Prey no Twitter revelou um teaser indicando novidades em breve, o que pode ser um novo DLC. E se isso estiver correto, talvez os players possam finalmente explorar a colônia lunar, já citada muitas vezes na aventura. Além do teaser, também surgiu uma misteriosa conta da Chasmacorp e uma mensagem sobre dissecar um mímico, um dos inimigos dentro do game. Curioso, não é? O que será que vem por aí, hein? Se engana quem acha que as novidades de Assassin's Creed Origins acabaram, pois a Ubisoft acabou de confirmar que irá atender aos pedidos de seus fãs. A partir de hoje, dia 6, quem gosta de um desafio vai poder encarar as batalhas contra os deuses Anubis, Sobek, Sekhmet em um nível difícil. Serão desafios separados por semanas, e em cada uma delas, você terá quem encarar os grandões em sua versão normal, e caso queira, na versão difícil também. Os vencedores levarão uma peça de equipamento rara para Bayek. E aí, bora encarnar Bayek e dar um pipoco nesses deusas em um desafio mais rádico agora? Através do subreddit, a Ubisoft fez um anúncio sobre o sistema de banimento em Tone Clancy's Rainbow Six Siege. Os players que desrespeitarem os outros podem acabar sendo banidos por 2, 7 e 15 dias, ou talvez até permanentemente, conforme o decorrer da situação. A empresa promete acabar com a frequência de infrações para aplicar as punições devidamente, além de que os players que forem banidos por comportamento tóxico receberão uma notificação de alerta sobre a punição. E aí, será que ajuda a diminuir a jogatina tóxica? Comentem aí a opinião de vocês. Mal saiu um trailer novinho de Detroit Become Human, e já veio mais novidade. A Quantic Dream informou que 3 nomes agora fazem parte da equipe de produção e atuação, sendo eles Clancy Brown, que é o dublador conhecido por Bob Esponja, Lannis Harrington, que já foi o android Lance Bishop em Aliens, James Cameron e Minka Kelly, conhecida pela série Five Night Lights. É, não dá pra negar que esse elenco tá aumentando que nem a nossa ansiedade por esse game. Soldados que apreciam uma customização já podem comemorar. A Sledgehammer revelou que o sistema de customização de armas em Call of Duty World War II, ou no caso, os jobs, como gostamos de chamar, estão pra chegar. Você poderá criar e compartilhar as pinturas para armas, e ele estará localizado em Gunsmith, no espaço social do quartel-general, que atualmente estão apagadas. Apesar de não haver uma data definida pra lançar, Michael Condrey, o Big Boss da Sledgehammer, confirmou que o objetivo é atualizar o quanto antes. Então é só esperar que, logo logo, termos um monte de pinturas doidas para as armas, pois afinal, quem é que não gosta de deixar as coisas com a sua cara, não é mesmo? Pra quem joga PUBG no Xbox One, fique sabendo que o game ganhou uma atualização com novidades bem interessantes. A Blue Hole trouxe ao console o mesmo que implementou ao PC, que seria a divisão de players entre diferentes áreas de espera, o que faz o carregamento ser um pouco mais rápido, como também deixa o desempenho do título mais estável. A mudança também não te permitirá usar armas na área de espera. Diminuiu o dano causado com o contato com pedras, árvores e terrenos irregulares, deixou as cores do seu esquadrão amigo mais evidentes, além de corrigir muitos bugs, e também dar suporte ao DVR de games oferecidos pela plataforma. Vocês que jogam Battlegrounds no Xbox notaram diferenças? Contem aí pra gente. Enfim, meu povo, pra mais notícias do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point para todo dia, e pra mais do mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera que foi o Lai, muito obrigado pela sua atenção e até mais.